E aqui vocês vão aprender a usar, aplicar nitidez em fotos no Lightroom e no Photoshop, tá? No Lightroom vai ser aba detalhe, no Photoshop máscara de nitidez. E aí eu quero mostrar pra vocês agora a aplicação dessa foto aqui, que é uma foto que não saiu tão nítida assim, e eu vou recuperar um pouco dessa nitidez, embora fotos desfocadas não tenha muito o que você fazer, não tem muita solução, mas um pouquinho dá pra recuperar. Essa foto saiu um pouquinho desfocada, tá? Mas como ela foi assim, uma situação onde eu fiz poucas fotos, já a gente tava meio corrido, eu acabei tendo que usar essa daqui porque ela foi a que ficou com a melhor pose, com a melhor linguagem corporal aqui, né? E eu tive que usar ela. E aí, no final, eu apliquei uma nitidez bem forte, ó. Deixa eu colocar essa edição aqui pra vocês, ó. Tá? Ó, ela tá assim, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar todas as camadas, tá? Vou juntar todas as camadas. Eu vou aplicar duas vezes o filtro de nitidez, máscara de nitidez. Então, vamos lá. Eu vou em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Obviamente, eu não vou usar um valor intenso assim, porque não fica bom. Eu vou começar com o raio em 1, e o raio é a espessura dessa nitidez, tá? Então, quanto mais raio, mais espessa, mais larga ela fica, e quanto menos raio, mais fina ela fica. E eu vou usar, geralmente, o raio 1 ou 1,1 pra aplicar nitidez intensa, tá? E a intensidade, geralmente, o valor é 100. Só que em casos em que a foto não saiu bem nítida como essa, você pode usar um pouco mais. E o limiar aqui, ele vai procurar fazer uma limpeza na sua nitidez. E eu quase sempre deixo ele zerado, tá? Ó, olha a diferença. Antes e depois. Vou aumentar um pouco mais, vou aumentar um pouco mais o raio. Olha só. Antes e depois. Não vai ficar aquela pele super nítida, todo aquele detalhe, porque a foto não captou isso. Mas a sensação de nitidez está maior. Olha só. Olha o contorno aqui, ó. Principalmente nessa parte aqui, ó. Olha como mudou. E aí, depois, eu entro com outro filtro, que na verdade é o mesmo filtro, só que eu configuro ele de uma maneira diferente pra aplicar um contraste que dá mais volume pra minha imagem. E aí, eu inverto os valores aqui. Ao invés de usar uma intensidade muito alta e um raio muito baixo, eu vou inverter. Eu vou usar um raio muito alto, de 180 pixels, 170. E ele vai fazer o que na minha imagem? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai contrastar absurdamente a minha foto. Só que aí eu vou baixar a intensidade pra esse contraste se tornar uma coisa suave. Olha só. Eu vou baixar aqui pra 14 e olha o resultado que ele vai dar na minha foto. Tá vendo? Ele contrastou até a pele e ficou mais brilhosa. E aí, quando você junta isso com o outro efeito de nitidez, olha o conjunto o que que faz. Olha isso. Ficou muito bom, né? Recuperou muita nitidez. Embora nunca vá ficar aquela coisa, já ficou muito melhor. Ó. Antes e depois, tá? E pra uma foto que tava desfocada, até que ela ficou muito boa, olha só. No Lightroom não tem mistério. Você vai aplicar uma nitidez de entrada. Então, olha aqui, ó. Eu venho aqui no módulo revelação. Eu venho na aba de detalhes. E eu vou aumentar a nitidez. E vou aumentar o raio também, aqui nesse caso, pra tentar recuperar um pouco. Embora eu saiba que não vai resolver muita coisa, porque a foto ficou desfocada. Então, eu ganho um pouquinho de nitidez. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.